Música Olá, esse é o Saber Direito. Esta semana estamos tratando do direito marítimo, sendo que nossa aula de hoje é sobre incidentes e acidentes da navegação. O meu nome é Fábio Gentil, advogado, e hoje nós contamos com a presença das alunas Amanda, bem-vinda, Camila e Estefânia. Lembrando que caso você tenha alguma dúvida, por favor, envia uma mensagem para saberdireito.stf.jus.br Na nossa última aula, nós tratamos dos contratos aplicáveis ao direito marítimo. Falamos de contrato de transporte, contrato de afritamento, enfim, de todos os contratos aplicáveis às relações do direito marítimo. Entre estes, nós tratamos dos contratos de compra e venda internacional. No âmbito do contrato de compra e venda internacional, eu quero relembrar com você a importância dos chamados Termos Internacionais de Comércio, ou Incoterms. Os Incoterms são publicados pela Câmara Internacional de Comércio, pela ICC, sendo que sua última edição é do ano de 2010. Os termos Internacionais de Comércio, ou Incoterms, facilitam as negociações no âmbito do contrato de compra e venda internacional. Estes termos contêm em si mesmos a representatividade das obrigações assumidas por comprador e vendedor nestes contratos. Por exemplo, vocês encontrarão no dia a dia da compra e venda internacional a expressão FOB, FOB, ou a expressão CIF, C e F. Essas expressões representam aquilo que foi combinado entre comprador e vendedor no contrato internacional de venda e compra. Por exemplo, no caso da aplicação do Incoterm FOB, FOB, ele significa free on board. Ou seja, a responsabilidade do vendedor das mercadorias é colocá-las a bordo. Ele não é responsável pelo pagamento de frete e nem de nenhuma outra despesa relacionada à liberação das cargas. No caso de utilização, por outro lado, do Incoterm CIF, que significa Cost, Insurance and Freight, ele será responsável pelo pagamento do frete e do seguro internacional. Isso vale dizer que o preço das mercadorias englobará essas parcelas. Existe uma expressão em inglês que diz, there is no free meal, ou there is no free lunch. Ou seja, nada é de graça. Então, estes serviços adicionais que são oferecidos pelo exportador, eles são inseridos dentro do preço. Se o exportador se compromete a levar as mercadorias até a casa do comprador, até a planta do comprador no outro país, é evidente que todas essas parcelas, todas as despesas relacionadas, estarão inseridas dentro do preço da mercadoria. O que fará com que o importador ou exportador escolham este ou aquele Incoterm é a necessidade de cada empresa e a oportunidade. Muitas vezes o importador é muito bem relacionado e ele conhece bem as operações de comércio internacional e contrata o frete internacional sem nenhum problema. Ele sabe como contratar o frete internacional. Então, através dos Incoterms, as partes estabelecem a mínima responsabilidade operacional e financeira até a máxima responsabilidade operacional e financeira. Como mínima responsabilidade operacional e financeira para os exportadores, eu posso citar o chamado X-Works ou X-Factory. Através desse Incoterm X-Works, a responsabilidade do vendedor simplesmente é de disponibilizar as mercadorias na sua fábrica para que o importador adote todas as medidas necessárias para a retirada dessas cargas, embarque, transporte, pagamento de tributos, enfim, toda a logística necessária para transportar as cargas da sua origem até o seu destino. Por outro lado, as partes podem combinar também a contratação de um Incoterm mais abrangente, Incoterms, inclusive, que envolvam o pagamento de tributos. Muito bem. Feita esse pró-memória, na aula de hoje nós trataremos, então, dos acidentes e incidentes da navegação. É interessante observar que, como já foi falado em outras aulas, a responsabilidade do transportador marítimo é objetiva. Ele tem uma obrigação de resultado, tem a obrigação de entregar as mercadorias no seu local de destino. Pelo artigo 730 do Código Civil, pelo contrato de transporte, alguém se obriga a transportar pessoas ou coisas de um lugar a outro mediante remuneração. Esse transporte tem que ser feito de uma maneira integral. As cargas devem ser entregues em colmes, em perfeitas condições, como foram recebidas para transporte. A forma que o transportador tem de se eximir de um eventual caso de avaria, normalmente é atacando o nexo causal. Nós sabemos que, nos casos de responsabilidade objetiva, o que se tem que comprovar é o dano e o nexo de causalidade. Por essa razão, que se trabalha em cima do nexo causal, no caso de defesa para os transportadores marítimos. Muito bem, quando nós falamos de avarias, nós precisamos conceituar ou dizer quais são os tipos de avarias que podem ser encontradas no transporte internacional. De uma maneira geral, nós temos as avarias chamadas avaria grossa ou comum e avaria simples ou particular. É normal, as pessoas perguntarem, ah, mas uma avaria grossa é uma avaria grande? É uma avaria de grande monta? Não. Uma avaria grossa é aquela que é causada intencionalmente e com o objetivo de salvaguardar o bem comum. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que há um incêndio a bordo. Para que eu possa apagar o incêndio, existe a necessidade de molhar as cargas que estão ao redor do incêndio. Isso causa um dano, que chamamos de dano por molhadura. Esse dano foi causado intencionalmente. Por quê? Porque eu precisava salvar, guardar um bem maior, que eram as vidas humanas a bordo da embarcação, as demais cargas e a embarcação em si. Então, as regras de Orca e Antuérpia, na verdade, trazem regras de interpretação que tratam das avarias grossas ou comuns. Por que a avaria grossa é chamada de grossa ou comum? Porque a composição da indenização é feita por todos aqueles que participaram da aventura marítima. Então, aquela avaria, as despesas para ressarcimento daquela avaria, são pagas por todos que participaram da aventura marítima. Então, por isso que é chamada de avaria comum. Essa tradução avaria grossa é um pouco imprópria. Em inglês, a terminologia que se usa, o termo que se usa é General Average, que seria uma média geral, General Average, que faz mais sentido, porque nós estamos tratando de um rateio de despesas entre o navio e todos aqueles interesses da carga que estão a bordo. Essa é a avaria comum, também chamada de avaria grossa. Do outro lado, nós temos a avaria simples ou particular, não é a avaria fina, não é avaria simples ou particular, que é aquela avaria que diz respeito exclusivamente a uma determinada carga e ao transportador. Então, vamos imaginar que durante uma operação de movimentação de cargas a bordo, um determinado container é avariado por um erro, um erro operacional qualquer. Isso é uma avaria simples, uma avaria particular. Só diz respeito àqueles que estão envolvidos com aquela carga e ao transportador marítimo. Quando nós falamos em avaria grossa, nós temos vários tipos de atos que podem ser considerados avaria grossa e que são os termos interessantes que, como não poderia deixar de ser no direito marítimo, são termos difíceis. Por exemplo, alijamento. Alijamento é o ato de lançar ao mar, lançar fora, determinadas cargas que estejam a bordo. Então, vamos imaginar que está sendo transportado um container com cargas altamente perigosas que não poderiam estar a bordo. E é necessário lançar fora aquelas cargas. Isso é um ato de alijamento. Vamos imaginar que, por uma questão de estabilidade da embarcação, é necessário reduzir a massa dessa embarcação. Então, é preciso lançar fora algumas cargas para que você possa salvar o restante da embarcação e as vidas a bordo. Isso se chama alijamento. Nós temos outros. Por exemplo, varação. O que é varação? Varação em inglês nós chamamos de embitchment, que seria empraiamento do navio. Ou seja, apontar o navio para uma praia e fazer um encalhe intencional. Então, é chamado varação. É um encalhe intencional. Então, existem vários tipos de acidentes e incidentes que são causados, que não são acidentes, são intencionais, mas para salvaguardar a vida humana e para salvaguardar um interesse maior. Então, esses casos são casos de avaria grossa. A avaria grossa tem que ser declarada pelo transportador marítimo. Essa avaria grossa vai estar sujeita a uma avaliação técnica. Essa avaliação técnica vai indicar se, de fato, foi um caso de avaria grossa ou se é uma avaria simples ou particular. E aí, as seguradoras envolvidas e as partes interessadas serão chamadas a fazer a regulação desse sinistro. Quando nós falamos de transporte de cargas e de avarias, especialmente esses relacionados ao navio em si, um fator que tem que ser avaliado é a questão da estabilidade do navio. Todos os corpos, em geral, têm uma estabilidade que nós chamamos de estática e uma estabilidade dinâmica. E os navios funcionam dessa maneira. Todos os corpos possuem um centro gravitacional e um centro matematicamente ideal. Esse centro matematicamente ideal é chamado de metacentro. E o centro gravitacional é o G. Para quem está no primeiro ano de faculdade, vai lembrar do que eu estou falando. Estou falando de gravidade. A diferença entre esse centro gravitacional e esse centro matematicamente ideal dá o que se chama GM, que é a altura metacêntrica do navio. E quanto menor ou quanto maior o GM, mais estável ou menos estável será uma embarcação. Por isso que é bastante comum, quando algumas cargas são deixadas para trás, então existe um overbooking, muitas vezes existe um overbooking, algumas vezes não é overbooking, uma das justificativas que se dá é a questão do GM. Na época, o GM do navio, enfim, existe uma questão de estabilidade que não permitiu que essas cargas fossem embarcadas. Então, quando nós ouvirmos a expressão GM, estamos falando de altura metacêntrica, estamos falando de estabilidade do navio, e que é uma questão que é tratada pelos chamados planners. Os planners são pessoas altamente especializadas, que têm formação naval e que são devotadas ao estudo do melhor posicionamento das cargas a bordo, ou seja, mais para cima, mais para baixo, mais para boreste, mais para bombordo, enfim, a meia-anal. Então, existem todos esses, existe todo esse jargão relacionado ao planejamento de cargas. E um mau planejamento, ele pode ocasionar acidentes severos, pode ocasionar um adernamento, pode, o que é o adernamento? Quer dizer, o navio não fica de lado, o navio fica adernado, o navio não fica para frente, o navio fica abicado, ele não fica para trás, ele fica derrabado. Então, são expressões que vocês vão encontrar no dia a dia do direito marítimo e que vão indicar se essa embarcação está estável ou instável. E aí, é muito fácil até hoje de encontrar na internet diversas fotografias de navios atracados e que afundaram por problemas de estabilidade, problemas de carregamento. Toda vez que há uma operação de carregamento, a massa das mercadorias, quando você acrescenta cargas a bordo, existe um deslocamento do centro gravitacional. É interessante, aqui nós temos apenas moças, mas quando nós temos um grupo de homens e mulheres, tem uma brincadeira que se faz que é a seguinte, você coloca o rapaz ou a moça de mesma altura com a testa encostada contra a parede e pede para eles irem cada vez mais para trás e tentando levantar. Vai chegar um momento que só a moça vai conseguir levantar e o homem não. Por quê? Porque o centro gravitacional das mulheres é mais baixo do que dos homens. Então, as mulheres são mais estáveis. Olha que informação maravilhosa. Então, as mulheres têm mais estabilidade. E os corpos, em geral, todos os corpos têm o seu centro gravitacional. E a tendência do centro gravitacional é se encontrar. Então, quando existe a alteração de massa, a tendência do centro gravitacional é se movimentar para que haja o equilíbrio. A natureza busca o equilíbrio. Na verdade, eu ouvi nesses dias que todo extremismo é irracional. E é verdade. Na verdade, a natureza busca o equilíbrio e não é diferente nas operações de carregamento e descarregamento de cargas. Então, é importante que, num caso como esse, seja feita uma análise técnica, seja chamada uma empresa, uma especialista no assunto, para realizar uma vistoria e para identificar efetivamente o que aconteceu. Um outro tipo de avaria muito comum, que nós encontramos todos os dias no Direito Marítimo, são avarias a contêineres contendo cargas refrigeradas, ou os chamados contêineres RIFER. Por que esses contêineres geram tantos problemas? É fácil de entender. É um contêiner, o contêiner RIFER é um contêiner especializado, é um contêiner que tem mais componentes do que um contêiner dry, que é um contêiner de cargas secas. E, por essa razão, ele está sujeito a mais hipóteses de avarias. É muito comum acontecer o chamado hot stuffing, ou estufagem quente das mercadorias. O contêiner RIFER, ou refrigerado, ele não existe para resfriar ou para congelar as mercadorias. Ele existe para manter a temperatura das cargas. Isso é totalmente diferente do que promover o resfriamento ou promover o congelamento. As cargas já devem chegar resfriadas ou congeladas no momento da estufagem. Uma experiência que a gente pode fazer, é quando você coloca, por exemplo, eu acabei de fazer um brigadeiro quente e põe na geladeira. Esse brigadeiro quente, ou qualquer outro alimento quente, poderá estragar a máquina da geladeira. Porque a geladeira vai ficar tentando roubar calor daquele alimento para promover o resfriamento que foi programado. Então, ela vai trabalhar muito mais, durante muito mais tempo do que o necessário, porque existe um alimento quente dentro da geladeira. Ela não existe para isso. Uma outra avaria que acontece em containers Riefer com muita frequência, é por erro de estufagem. O container refrigerado, ele não pode ser estufado até... Existe uma linha dentro do container Riefer que indica a altura máxima de estufagem. E essas cargas, as cargas dentro do container Riefer, precisam ter um espaço entre si para fluxo de ar. Então, é bastante comum encontrar a seguinte avaria. Se abre o container, as cargas de cima super congeladas e as cargas do centro derretidas. Por quê? Porque não houve fluxo de ar adequado entre as mercadorias. Então, é extremamente comum que isso aconteça. Da mesma maneira que é extremamente comum que, nesses casos, o aparelho responsável pelo resfriamento quebre. A máquina do container Riefer acaba quebrando. Porque ele vai trabalhar muito mais do que o necessário, ele vai entender que o resfriamento não está acontecendo de maneira adequada e ele possivelmente quebrará. Então, são questões que precisam ser analisadas. Tudo o container Riefer, antes de ser entregue para uma aventura marítima, para um transporte internacional, ele passa por uma verificação prévia. Uma análise, uma inspeção prévia, chamada PTI, que é Pre-Trip Inspection, ou seja, uma inspeção preliminar à viagem. PTI. E esse PTI indicará se esse container está funcionando adequadamente e se ele está alcançando a temperatura que foi solicitada pelo exportador, que é chamada de Set Point. Set Point. Set Point, então, é a temperatura desejada. É muito fácil a gente perceber os casos de hot stuffing, analisando as temperaturas que são apresentadas pelo container. Você tem um Set Point, vamos dizer, de menos 18 graus Celsius. O container proverá um ar frio o suficiente para que se chegue a esses menos 18 graus Celsius. Essa temperatura é a temperatura de suprimento, chamada Supply, temperatura de Supply. E existe um ar que sai do container, que é chamada de temperatura de Retorno, ou a temperatura de Return. Quando a diferença entre a temperatura oferecida e a temperatura percebida é muito grande, é sinal que as cargas dentro do container estão quentes. Se você tem o container alimentando a menos 18 e saindo mais 25, então é sinal que as cargas dentro do container estão quentes. E esse é um tipo de avaria extremamente comum com relação a containers Riefer. Os containers Riefer, os containers mais antigos, eles contam com um equipamento chamado um termógrafo, da mesma maneira que um sismógrafo. Existe um disco, e esse disco de temperatura vai indicando as variações de temperatura ao longo dos dias da viagem. Através desse disco de temperatura, você consegue avaliar se o container viajou naquela temperatura que foi solicitada. Os containers mais modernos contam com um sistema computadorizado, chamado Data Logger. To Log, Logger, é um registrador, é um Logger. Então, um Data Logger é um registrador de temperatura. O que deve ser solicitado ao transportador é o download dessa informação, e esse Data Logger indicará se as mercadorias foram transportadas na temperatura desejada, se houve variações, se o container foi desligado. Então, uma série de fatores pode se analisar através do Data Logger. Nós temos observado uma série de disputas envolvendo importadores, exportadores e armadores, justamente por conta do Data Logger ou do termógrafo. Porque existe uma orientação geral dos clubes de Pianai, lembrando que são aqueles clubes de proteção e indenização dos armadores, para que não se entregue para os importadores ou exportadores do termógrafo. Mas, particularmente, entendemos que essa não é uma conduta muito adequada. Porque, veja bem, se a empresa contratou o transporte a menos 18 graus Celsius, se houve uma orientação específica com relação à temperatura, o transportador tem a obrigação de comprovar que aquela condição negociada foi satisfeita. Faz parte do contrato de transporte, quer dizer, a empresa, no caso uma exportadora, uma importadora, pediu que as cargas fossem transportadas a menos 18. Então, é obrigação do transportador marítimo informar se houve, de fato, o transporte a menos 18 ou se não houve. É evidente que isso passa por questões procedimentais. As empresas, por uma questão de autoproteção, evitam entregar certos documentos que poderão ser utilizados contra elas. Mas, do ponto de vista do contrato de transporte, do ponto de vista contratual, seria, sim, uma obrigação do transportador comprovar que as mercadorias foram efetivamente transportadas naquela temperatura requerida. Muito bem, uma questão que também deve ser observada é com relação à descrição de avarias nos contêineres. Os terminais de carga e descarga possuem controles do estado em que o contêiner está sendo embarcado, do estado em que o contêiner está sendo desembarcado. Através dos chamados termos de avarias, no caso de um desembarque, é comum encontrar as seguintes avarias. Amassado, arranhado e enferrujado. Se mais de 90%, ou quase todos os contêineres, vêm com amassado, arranhado e enferrujado, então, logo, isso deixou de ser avaria. Passou a ser a regra. E é normal, porque contêiner é feito para tomar pancada. Contêiner não tem que ser bonitinho. O contêiner só é perfeito quando sai da fábrica. Depois disso, ele está sujeito a choques mecânicos. Está sujeito, ou seja, a pancada. É perfeitamente normal. É evidente que existe um controle de quanto amassado ele pode estar, de quanto arranhado ele pode estar. Os contêineres, eles devem respeitar a norma da ISO, que é a International Standardization Organization, ou seja, a Organização Internacional de Padronização, ISO. A ISO estabelece o que é um contêiner dentro dos padrões ISO e o que é um contêiner fora dos padrões ISO. Então, um amassamento tem um índice de quanto ele, a partir de que momento estará fora dos padrões ISO. Um arranhão, um rasgo. Então, as avarias, em geral, têm que ser analisadas de acordo com esses critérios. Normalmente, são critérios internacionais que vão indicar se o contêiner está apto para a utilização ou se ele está inapto. Com relação às cargas em si, a questão mais importante que nós observamos é a realização de uma vistoria aduaneira, uma vistoria entre as partes interessadas. Isso é extremamente importante para que se possa discutir quem foi o causador das avarias e qual é a extensão dessas avarias, para que haja, talvez, uma composição amigável. É uma medida que interessa a todos a solução amigável das leads. Nós temos que lembrar que esse mundo da navegação marítima é extremamente pequeno. As empresas se falam muito, existe uma comunicação muito dinâmica. Então, é extremamente importante que os prestadores de serviços no transporte internacional de cargas tenham essa legitimidade, tenham essa proatividade em encontrar uma solução amigável com os seus parceiros comerciais. E do ponto de vista dos importadores e exportadores, que também forneçam documentos necessários, estejam presentes, participem, disponibilizem as informações necessárias para que seja feita a análise daquele determinado evento. Então, a questão das vistorias é extremamente importante. Uma questão que eu gostaria de ressaltar com vocês é do artigo 754 do Código Civil. O artigo 754 do Código Civil diz o seguinte. As mercadorias devem ser entregues ao destinatário ou a quem apresentar o documento, o conhecimento endossado, devendo àquele que as receber, conferi-las e apresentar as reclamações que tiver. Sob pena de decadência dos direitos. Parágrafo único. No caso de perda parcial ou de avaria não perceptível à primeira vista, o destinatário conserva a sua ação contra o transportador desde que denuncie o dano em 10 dias a contar da entrega. Muito bem. Então, nós estamos diante de uma situação de decadência do direito de reclamar. Se vocês perguntassem para mim, olha, hoje, Fábio, do ponto de vista operacional, qual é o item mais importante, e tratando de avarias, qual é o item mais importante para a empresa se estruturar? Eu diria, é a apresentação do protesto de avarias dentro do prazo legal. Por quê? Qual é o risco de sofrer a decadência do direito pela falta de um simples protesto que não tem uma forma muito complexa, mas que exige, evidentemente, organização da empresa. A empresa tem que estar preparada para realizar esses protestos no momento adequado. Existem algumas discussões a respeito do seguinte, se o termo de avarias emitido pelo terminal substituiria o protesto do importador. E o raciocínio que tem por trás disso é o seguinte, a partir do momento que as cargas são descarregadas, desde que elas não sejam removidas para um terminal alfandegado, para uma zona secundária, existe uma presunção do estabelecimento de um contrato de depósito entre o consignatário das cargas e o terminal. Esses terminais, além de serem operadores portuários, via de regras, também exercem atividade de armazenamento dessas mercadorias. Então, existe, presumidamente, um contrato de depósito entre os terminais e os importadores e os recebedores das cargas. Então, teoricamente, o terminal, quando emite um termo de avaria, ele estaria se preservando com relação ao transportador marítimo, porque ele estaria estabelecendo responsabilidades, dizendo, olha, essa avaria não aconteceu na minha mão, aconteceu na sua, mas, ao mesmo tempo, ele estaria, de certa forma, exercendo um papel favorável ao importador. Mas, enfim, isso é uma discussão, do ponto de vista bastante prático, eu diria o seguinte, mercadorias descarregadas imita um protesto, faça um protesto para o transportador, informando, ao menos, dos donos aparentes. E caso você já possa perceber que tem avarias de monta, avarias importantes, então, que o transportador seja chamado para uma vistoria conjunta e, dessa maneira, possa avaliar o que, efetivamente, aconteceu no caso. Tratando das avarias de cargas, acidentes e incidentes na navegação, uma questão que sempre é suscitada é a da limitação de responsabilidade, ou limitação do valor a ser indenizado. Nos termos das regras de AIA, AIA-VISB, depois o protocolo de Hamburgo, enfim, convenções internacionais que tratam da matéria, existe uma limitação de responsabilidade chamada per-package limitation, que é uma limitação por pacote transportado. No âmbito do direito marítimo no Brasil, nós não temos esta limitação de responsabilidade. No âmbito do direito marítimo, porque, por exemplo, no transporte rodoviário, existe a limitação. No caso, os nossos correios utilizam limitação de responsabilidade, existe uma indenização automática e, para que haja uma cobertura integral das avarias, é preciso que se contrate um seguro específico e se pague o chamado ad valorem. Então, quando nós tratamos desses acidentes e incidentes na navegação, um dos itens, uma das questões que sempre é suscitada, é justamente da limitação de responsabilidade. Nós falamos na primeira aula a respeito do papel dos NVOACCs, dos agentes de cargas. Os NVOACCs, eles são reconhecidos como transportadores contratuais. E, no papel de transportadores contratuais, os NVOACCs, eles respondem perante o seu contratante. Nós precisamos apenas fazer uma diferença, isso é muito importante, entre o NVOACC e o agente de cargas, ou o agente desconsolidador, que é o seu representante no Brasil. Esse agente desconsolidador atua mediante uma carta de apontamento, como nós vimos já anteriormente. Essa carta de apontamento nada mais é do que uma procuração. Então, se existe uma responsabilidade contratual, esta responsabilidade é do NVOACC, e não do agente desconsolidador. Evidentemente que o agente de cargas, o NVOACC, ele sempre buscará tratar o caso diretamente com o transportador físico, com o transportador real. Afinal de contas, em tese, ele seria o responsável pelas avareias que acontecem a bordo das embarcações. Muito bem, temos alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. É com relação ao contrato de transporte. Eu queria saber se a escolha dos income terms pode afetar a responsabilidade do importador, no caso do contrato de transporte. Perfeito, Camila. Isso é um assunto que gera bastante polêmica. Os income terms, os termos internacionais de compra e venda, foram publicados pela ICC, pela Câmara Internacional de Comércio, e eles não são vinculativos como um tratado, uma convenção internacional. Na verdade, a escolha dos income terms gera direitos e obrigações interpartes no contrato de compra e venda internacional e não deveriam gerar nenhum tipo de reflexo no contrato de transporte. Eu digo que não deveriam porque geram. Veja bem, você tem uma compra e venda internacional em que houve uma venda FOB, o exportador, o único papel do exportador foi entregar as cargas a bordo. Ele efetivamente não participou ou, em teoria, não deveria ter participado, porque o papel dele, debaixo do incontaminfobe, é apenas entregar as cargas a bordo, não participou ou não deveria ter participado da contratação do transporte internacional. Isso significa que ele não fez cotação, ele não recebeu booking, ele não... nada. O máximo que ele pode ter feito é fornecido informações para o transportador a respeito das cargas, ter fornecido alguns dados para a confecção do conhecimento de embarque. Agora, por outro lado, então essa é uma defesa bastante comum utilizada pelos importadores e exportadores, alegando que não teriam relação com o contrato de transporte. No caso, só para dar um exemplo contrário, no caso de um transporte CIF, dentro do preço da mercadoria, já está incluindo uma parcela que representa a contratação do transporte internacional. Então, do CIF, o F é freight, é frete. E aí, muitos importadores dizem, olha, eu não sou responsável perante o transportador marítimo, aliás, eu não sou parte do contrato de transporte, porque eu cumpri as mercadorias sob o Income Term CIF, e quem contratou transporte foi o vendedor, foi o exportador. Mas, esse importador, ele se beneficiou do contrato de transporte. Da mesma maneira que, no caso da Venda FOB, o exportador se beneficiou do contrato de transporte. O contrato de transporte, no caso do conhecimento de embarque, o B of Lading, ele prevê que o contratante do serviço de transporte é uma figura chamada mercador, ou merchant. Esse mercador é uma figura mista, que contempla, que engloba o exportador, o importador, o recebedor das cargas, aquele que detenha os conhecimentos de embarque, desde que eles estejam ao portador. Enfim, existe uma figura bastante ampla que, ao menos em tese, abrangeria todas essas pessoas. Então, respondendo definitivamente a outra pergunta, eu diria o seguinte, os Income Terms podem influenciar o contrato de transporte internacional? Sim, podem influenciar. Eles não são obrigatórios, mas no Brasil, até pela nossa sistemática do comércio exteriores, acabam sendo obrigatórios. No Cisco Max, se você não lançar o Income Term que foi utilizado na operação, você não consegue progredir nas telas de registro. Porque os Income Terms vão indicar o pagamento do frete. E, por meio da indicação do pagamento do frete, nós temos como saber se uma remessa de valores, ou se um ingresso de determinados valores é legal ou ilegal. Então, existe um controle cambial até relacionado ao Income Term que foi eleito entre as partes na compra e venda internacional. Mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida com relação à carta de crédito. No âmbito da compra e venda internacional, o que é a confirmação da carta de crédito? Muito bem. Na compra e venda internacional, nós temos algumas formas de pagamentos. Nós temos o chamado de pagamento antecipado, que é maravilhoso para o exportador, mas para o importador é péssimo, porque ele fica na chuva sem guarda-chuva, quer dizer, ele não sabe exatamente se as cargas vão ser embarcadas ou não. Nós temos a remessa sem saque, que é justamente o contrário, o exportador encaminha toda a documentação do embarque, mas sem ter recebido. Então, o importador fica em uma posição bastante confortável, o exportador fica desconfortável. Nós temos a chamada cobrança documental ou crédito documentário, que teoricamente é um dos mais seguros, porque os documentos do embarque são enviados para o destino através de uma entidade bancária e, acontecendo o pagamento das mercadorias, os documentos são entregues para o importador. O defeito desse último modelo é no caso de abandono, que se as mercadorias forem abandonadas, o exportador efetivamente não vai receber pelo valor das mercadorias e tem um problema tremendo para resolver, que são as cargas paradas no porto de destino. Aí é que vem a quarta opção, que é a, sem dúvida nenhuma, a mais segura, que são as cartas de crédito. As cartas de crédito, elas passam por uma análise de documentos, na verdade, a UPC-600, que é o instrumento internacional que regula as cartas de crédito, ela deixa muito claro que a obrigação dos bancos é avaliar os documentos e não cargas. Dentro dessa avaliação de documentos, podem ser avaliados certificados de qualidade, o próprio conhecimento de embarque, fatura comercial, pack-in-list, que é uma relação dos bens que estão sendo vendidos e transportados. Então, uma série de documentos relacionados àquela operação, que serão analisados pelos bancos. Nós temos um banco, que é o banco emitente da carta de crédito, e nós temos um banco avisador e um banco pagador. Todas essas figuras bancárias trabalham em conjunto para que a operação da carta de crédito seja bem-sucedida. Um dos serviços que podem ser vendidos pelo banco é a chamada confirmação da carta de crédito. A confirmação da carta de crédito é uma garantia adicional que o exportador contrata com o seu banco, com o banco por ele eleito. Então, vamos dizer o seguinte, eu, exportador, quero ter certeza que aquela determinada carta de crédito será paga. Então, eu contrato um banco para que ele confirme a carta de crédito. Então, além de fazer toda a análise documental e além de encaminhar essa documentação, ele verificará se existe algum tipo de divergência ou a expressão adequada que é discrepância. Havendo alguma discrepância, não deve ser feito o pagamento dessa carta de crédito. Corrigidas as discrepâncias, eventuais discrepâncias, desde que passíveis de correção, o banco acrescentará à carta de crédito uma chancela, que é justamente a confirmação da carta de crédito. A partir desse momento, o banco se torna solidariamente responsável e solidariamente obrigado a pagar a carta de crédito. Então, se o importador, no destino, abandonar as mercadorias, se o banco, no destino, o banco pagador e o banco emissor da carta de crédito não quiser pagar esse crédito, o banco confirmador terá que pagar. É isso que prevê a UPC 600 e aí, justamente por isso que é um serviço vendido pelos bancos e há uma responsabilidade, até mesmo no âmbito do direito do consumidor, porque é um serviço vendido para o consumidor, enfim, cliente do banco. Mais alguma dúvida? Professor, eu gostaria de saber em quanto tempo prescreve ações indenizatórias em caso de avarias? Muito bem. As ações indenizatórias, nos termos do Decreto-Lei 116.67 e nos termos da Lei 9.611 de 98, prescrevem em um ano. Existe uma discussão a respeito disso, porque o Código Civil, ele diz que as ações indenizatórias prescrevem em três anos, mas nós sabemos que a Lei Especial, ela se sobrepõe à Lei Geral. Então, existe o Decreto-Lei 116.67, que está em vigor e que diz que trata especificamente de avarias, ele aponta como prazo de um ano. A Lei 9.611 de 98, que é a Lei do Operador do Transporte Multimodal, também fala em um ano. E aí, partindo daquele princípio, que quem pode o mais, pode o menos, se para o multimodal o prazo é de um ano, para o unimodal, porque seria diferente. Mas há quem defenda que esse prazo seria de três anos. A de cautela, se vocês estiverem um dia representando um reclamante, adotem o prazo de um ano, que é mais seguro e, enfim, afastará uma discussão desnecessária a respeito da questão prescricional. Bom, vocês têm mais alguma dúvida? Eu tenho, professor, sobre o uso dos inconterms. Eu queria saber se o uso dos inconterms é suficiente para regular as relações entre comprador e vendedor. Então, na verdade, não. Isso é um erro comum. Nós encontramos isso com alguma frequência. que as partes da compra e venda internacional acharem que a simples fatura comercial seria suficiente para regular as relações entre as empresas e que a eleição de um inconterms já guardaria em si própria tudo aquilo que as partes devem cumprir, os seus direitos e obrigações. Na verdade, isso é um erro. As partes devem ter um contrato de compra e venda internacional, até porque existem outras questões que devem ser reguladas e que o inconterm não traduz. Por exemplo, lei aplicável, jurisdição, cláusula de confidencialidade extremamente importante, duração do contrato, quais são as obrigações que as partes terão em caso de abandono de mercadoria, certificações. Então, quer dizer, existe uma série de outras obrigações que não são tratadas pelos inconterms. Basicamente, os inconterms vão tratar da obrigação de pagamentos, vão tratar da entrega das mercadorias, do momento da entrega das mercadorias, do pagamento de tributos, vão tratar da questão da tradição dos bens. É interessante a gente perceber que, a partir do momento que o exportador entrega as cargas para o transportador marítimo, existe uma tradição ficta das mercadorias. É como se ele efetivamente tivesse entregue nas mãos do importador, mas na verdade não, na verdade entregou nas mãos do transportador. Então, existe uma tradição ficta. Então, existe todo um complexo de relações que precisam ser tratadas por meio de um contrato. Esse contrato, claro, feito numa língua comum, normalmente o inglês, ou nas línguas mães dos dois países envolvidos, com a eleição de qual língua será preponderante em caso de divergência, porque há divergência de interpretação de uma língua para outra. Então, todas essas questões precisam ser tratadas num contrato formal, um contrato muitas vezes levado a registro para que tenha eficácia, enfim, que contemple todos os mecanismos de defesa. Eu sempre costumo dizer o seguinte, um contrato tem que começar, a primeira coisa que você tem que pensar é como que ele vai acabar. Então, o contrato, você começa pensando em como ele vai terminar. No começo, é aquele namoro, está tudo muito bem, está tudo ótimo, mercadoria maravilhosa, você é um comprador que me interessa e está todo mundo feliz. Agora, o contrato serve justamente para tratar dos momentos difíceis, em que nenhuma das partes tem cabeça para tratar o assunto de uma maneira, às vezes, objetiva, o fígado é colocado sobre a mesa, o que atrapalha muito a solução das controvérsias. Então, justamente nesse momento que um contrato bem estruturado, ele dará as partes, as ferramentas necessárias para resolver eventuais disputas entre si. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber se existe algum seguro que cubra a responsabilidade dos transportadores. Sim, existe. Além dos clubes de P&I, que são as seguradoras por excelência, na verdade não são seguradoras, porque o clube de P&I tem algumas características diferentes das seguradoras. Uma das características é que os clubes de P&I são administrados pelos próprios membros. Uma outra característica é a questão da formação do prêmio. São valores bem menores do que uma seguradora cobraria e também, muitas vezes, existe até uma sobra de prêmio e no ano seguinte é dada uma bonificação para todos os membros. Então, a administração é um pouco diferente de uma seguradora tradicional. Mas nós temos também seguradoras que tratam de responsabilidade civil, seguros de responsabilidade civil para as atividades de transporte marítimo. Hoje, uma questão, tratando de seguros, se tem discutido muito a possibilidade da contratação de um seguro para os agentes de cargas. Porque os agentes de cargas conseguem ser estipulantes de contratos de seguro de cargas. Então, o NVOACC tem um cliente, ele explica para o cliente que no âmbito daquele contrato, se acontecer uma avaria, haverá uma limitação do valor indenizável, até mesmo de acordo com as regras modelo da Fiata e de acordo com as convenções internacionais e com aquilo que foi combinado entre as partes. E, de repente, o importador fala que não concorda, porque ele acha, o importador ou o exportador, acham que, no caso de uma avaria, eles querem ter uma indenização integral. Daí, paga-se um ad valorem e é feita a contratação de um seguro adicional. É interessante com o agente de cargas, isso é um cuidado que tem que ser tomado, se ele estiver pagando 100 dinheiros para a seguradora, ele não pode receber 200 dinheiros do cliente dele. Isso aí é vedado. Na verdade, ele, como estipulante, não pode estabelecer um sobrepreço. Ah, mas como que ele vai fazer para se remunerar, ou como que ele pode receber algum tipo de comissionamento por esse serviço? Ele pode receber algum comissionamento por esse serviço através de um desconto comercial, ou através de outros mecanismos que são desenvolvidos junto com as seguradoras e desenvolvidos junto com as corretoras de seguro. Mas, o fato é que ele não pode aplicar uma tabela própria de seguro como se a seguradora fosse. Na verdade, ele é apenas o estipulante. Mas, hoje, já existem seguradoras que estão entrando no Brasil e que estão passando a oferecer seguros de responsabilidade civil para os agentes de cargas, entendendo que os agentes de cargas poderão estar sujeitos a pagar indenizações por avarias, poderão estar sujeitos a pagar sobre a estadia de contêiner, a demurrage. Então, existem diversas parcelas a que o agente de cargas está sujeito e, justamente por isso, é que existem seguros específicos para cobrir essa responsabilidade. No caso do agente de cargas, estão desenvolvendo esse produto para que o agente de cargas tenha um conforto maior. Hoje, existe um risco muito grande. Imagine só um agente de cargas que ganha 50 dólares numa operação de desconsolidação ter que pagar uma indenização de 5 milhões ou mais. Nós falamos de contrato de afretamento na última aula. Imagine só, num contrato de afretamento, existe um momento em que se dá o chamado clean fixture, que é um momento em que você fixa, de uma maneira clara, o momento em que as datas para emprego do navio é assinado um documento chamado booking note. E, através desse booking note, o agente de cargas vai assumir a responsabilidade por um afretamento. E vamos imaginar que o cliente final dele abandone aquele contrato, por alguma razão não queira mais, e ele já se comprometeu perante o armador. Então, é possível que ele seja chamado a pagar o chamado frete morto, que é o frete que não aconteceu. Então, o navio foi disponibilizado, mas aquele frete não aconteceu. Por isso, ele é chamado frete morto. Então, imagine só um agente de cargas que ganhou 50 dólares numa operação, ou que tem ganho a mil dólares numa operação, mas diante de um frete morto de 300 mil dólares, de um frete morto de 100 mil dólares, veja só o tamanho do prejuízo a que ele está sujeito. Então, é por isso que diversas seguradoras têm passado a investir nesse produto no Brasil. Esse produto que já existe em outros países. Alguns agentes de cargas internacionais, que têm escritórios no Brasil, escritórios no exterior, fazem contratos de guarda-chuva no exterior, e são contratos que possuem tentáculos que acabam abrangendo os agentes representantes do Brasil. Então, assim, o contrato de seguro, no âmbito do direito marítimo, ele é fundamental. Nós estamos falando de cifras extremamente altas, estamos falando de responsabilidades extremamente graves, e é por isso que os prêmios pagos nessa área são prêmios normalmente bastante elevados. Interessante observar que, nos seguros marítimos, não se fala em franquia. A expressão franquia não é utilizada. A expressão que se utiliza é dedutível, que vem do direito inglês, que é o deductible. Então, existe um dedutível, que é a franquia. No final das contas, é a franquia. Mas a expressão técnica que se utiliza não é franquia. A expressão técnica que se utiliza é dedutível. Existem outros critérios bastante interessantes. O seguro marítimo, ele possui peculiaridades. Na hora da formação do risco, principalmente, da análise do risco, é muito importante que o corretor de seguros tenha conhecimento da área. Recentemente, eu recebi uma corretora de seguros que passou a trabalhar com agentes de cargas, e nós ficamos algumas horas conversando para que eles conseguissem formatar a ideia a respeito da responsabilidade dos agentes de cargas. conseguissem entender, por exemplo, que a análise de risco está muito mais direcionada aos clientes do segurado do que ao próprio segurado. É interessante que, às vezes, o segurado, ele não tem uma atividade de risco em si próprio. Mas os clientes dele, sim. As cargas dos seus clientes, sim. Nós vimos, por exemplo, a questão das cargas refrigeradas, que são muito mais suscetíveis a danos do que cargas secas. Então, esse tipo de questão tem que ser analisada no momento da delimitação do risco. Então, hoje nós falamos sobre os acidentes e incidentes na navegação, falamos sobre containers Riefer, Part Low, Data Logger, uma série de... um jargão muito particular. Então, você, estudante de direito, você profissional que quer trabalhar com direito marítimo, procure conhecer esse jargão de uma maneira profunda, procure estudar, porque isso ajudará muito na análise do direito marítimo no que diz respeito a acidentes e incidentes da navegação. Eu quero agradecer pela sua participação. Caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, escreva para saberdireito.just.br. Quem quiser rever as aulas, pode visitar o www.youtube.com.br saberdireitoaula. Nós também queremos convidá-lo a conhecer os demais programas da família Saber Direito no www.youtube.com.br saberdireitoresponde e www.youtube.com.br saberdireitodebate. Muito obrigado, nos vemos na próxima aula. É isso aí, Direito Marítimo, embarque nessa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho